Olá meus amores, é o Natasha Anderfu, vim aqui agradecer a professora Daphne que convidou ir na residência dela, fazer a gravação para o canal a TV 247, desculpe, quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aí no canal, né, que deram o maior, o canal deu uma subida assim, entrou já umas 70 pessoas, muito obrigada, e 70 vale por um milhões, né, espero que vocês aí também vão se inscrever no canal vão dando like através desse canal para poder encher a barriga de muitas pessoas que precisam tá, esqueça aí o Natasha Anderfu, esqueça gênero esqueça que eu sou travesti, vejam pessoas, acabou né, vamos ajudar aqui, vamos mudar a educação porque através desse canal a gente vai poder incentivar as meninas a procurar uma escola às vezes ela está precisando de uma medicação, a gente vai poder ter condições de levar a gente, uma cesta básica, a gente tem condições de né, de poder fazer a entrega, quero agradecer a professora as mães pela diversidade, que nos apoia muito, muito no final do ano elas doaram muito alimento, que foi entregue para as meninas né, vocês aí do canal, da TV 247 né, que vão estar nessa parceria conosco muito obrigada mesmo de coração meus amores, que Deus abençoe todos vocês e a professora Davi, que abriu espaço pra gente, falar um pouco da nossa visibilidade, da nossa população transnegra, que é uma das populações que mais morre no nosso estado escolaridade nenhuma, nenhuma é, 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 de se chocar, né eu acho que você observando os vídeos, vocês vão ver aí, né a, a, a vivência e esse canal é pra mostrar o outro lado das trans não só aquela parte do glamour, como eu falei hoje na TV 247 beijo meus amores, beijo todos aí dos seguidores aí da TV 247 que acompanha aí, esse canal maravilhoso, que tem milhões de pessoas que seguem, né que agora está também acessando o nosso canal nosso canal One The Full com 2L o canal trans, de mulheres travestis e sexuais, e em breve, se Deus quiser vamos ter coisas maravilhosas aí pra vocês eu acho que amanhã, depois vai entrando aí um outro vídeo novo, mostrando uma casa do homem estranho na comunidade, pra vocês acompanhar ver um pouco da realidade uma boa noite, muita luz, muita paz pra todos